O Chiquiar teve uma nova atualização e com ela vem um set novo. Falou, guys, aqui quem? Fala, lança e bem-vindo a mais um vídeo. E hoje com vocês aqui, eu vou dar uma olhadinha no novo set que veio aqui com vocês, cara. Galera, eu tô falando um pouco baixo porque o microfone tá bem perto da minha boca, então não sei como é que vai ficar o áudio aí, mas... Mano, a gente tem que tentar, cara. É aprendendo que... É tentando que você aprende. Beleza, eu tô aqui em visuais, cara, e o novo set é esse daqui, mano. O set de voltaic. O que ele faz, cara? No Sword Art, ele dá mais saúde, carga voltaica, raio de controle de usuário. Esse raio de controle de usuário que tá me deixando curioso, cara. Esse daqui eu quero ver. O set é desse jeito aqui. Esse é o último, né? Tá, eu... Cara, eu vou ser sincero, mano. Eu não achei tão bonito. O de osso eu acho mais bonito, cara. O vampiro, nossa, mais ainda o de lava é muito top. Mas esse... Em questão de aparência, eu não achei muito bonito, cara. Mas vamos ver como se ele é efetivo ou não. Cara, o mineiro é a mesma coisa do Sword Art. Cara, eu olhei todos aqui. Basicamente, é tudo a mesma coisa. Saúde extra, carga voltaica e raio de controle de usuário. Agora, bora dar uma olhada nos... Nos visual. Como é que tá aqui, mano? A picaretinha, beleza. Ficou tipo uma... Uma chadinha de choque. É legal, cara. Até achei bonitinho. A bolsa tem seus detalhes aqui. Ela parece que vai aumentando e começa a ganhar meio que uma camada extra aqui, ó. Esse daqui tem esse negócio aqui. Não tem nesse final. Aqui no final já tem nas duas últimas. E a última tem até nessa pertezinha aqui, cara. Os detalhinhos, pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença, cara. Que é legal não ser tudo a mesma coisa. Mas em questão de aparência... Mano, esse até é bonito. Aceitei. Bora pro Sword Art. Cara, o Sword Art... Cadê? Pera aí. Cadê o negócio do Voltaico? Cara, o Sword Art igual eu falei. Mano, eu não curti. Só a espada que é, tipo... Até aceitável. A espada e esse primeiro capaceitinho. Mas esse último eu não curti tanto, mas isso é a opinião, cara. Cada um vai ter um gosto. Tem gente que vai gostar. Tem gente que não vai achar bonito. No meu caso, eu não gostei tanto. Bora ver o Arqueiro. O Arqueiro... O Arqueiro muda só a bolsa. Então, tranquilo, cara. Até eu achei... Bonitinho, cara. Do jeito que ficou aqui, ó. Não aparece a ponta nem nada aqui, ó. Ficou, mano. O Arqueiro, achei bonito, cara. Ele tem os seus detalhes aqui, igual todos. Ele vai envolvendo nesse começo. Não tem nada aqui, tipo... Aqui já tem essa bolinha. Já tem esse... É, não. Aqui tem esses negocinhos. Mas ele vai mudando, cara. Começa a crescer esse negócio e no final é um rainho. Tem seus detalhes aqui. Até curtir, o do Arqueiro tá aprovado, cara. Vamos ver o do Sword Art. O escudo... Ó, o escudo... Tá, esse daqui. O de osso eu acho mais bonito. Mas bora ver... É... Como é que vai ser o set completo. Não é feio. Só pelo que eu vi que o escudo já não é feio. Eu já tinha visto ele no T-Chaco Ar 3. E eu já comecei gostando do escudo. Cara! Mano! Tá! Ó, ó. O Sword... Não, que Sword Art, meu Deus. O Espartano, cara. Eu achei bonito, mano. Se você tá... Não, não. Sério. Tipo... Não é lá o... Mais bonito de todos. Que é que eu ainda curto muito aqui o set antigo. Tipo, vamos supor. É... Esse set aqui, cara. Eu acho muito bonito. Eu não sei porquê. Mas, mano. Esse daqui ficou... Ó o tamanho do escudo, cara. O outro escudo é bem menorzinho. Esse daqui realmente representou um escudo grandão, cara. Ó a... A lança dele, cara. Tipo, uma ponta aqui. Ficou bem feitinho. O capacete também. Achei que podia ficar zoado. Mas colocou, tipo... O elmo mesmo, cara. Colocou o elmo mesmo. Tipo, esse... Esse coisa vermelha aqui. Teve a representação dele aqui certinho. O de osso. O de osso também tem, cara. Mas esse daqui ficou muito... Eu achei muito bonito, cara. Ah, o capacete, cara. Ele em si tá bonito, cara. Eu achei o... O... Despertano, cara. Pra mim ficou aprovado também. Curti bastante. Ai, bora pro Maguinho. Opa! Ó o chapéu do Maguinho já me conquistou, cara. O chapéu... Eu acho que de todos até agora... O chapéu do Maguinho... O capacete do Despertano também é muito bonito. Mas esse chapéu de Maguinho, mano... Já... Pra mim já... Já foi o top 1, cara. Vamos ver como é que é aqui. O chapéu... Mano! Mano! Tá. O do Maguinho ficou perfeito, cara. Eu não tenho nem o que falar, mano. O bastãozinho aqui ficou muito bonito. O chapéu, cara. Ficou certinho, cara. Já gostei de chapéu desde o começo, né? É os primeiros aqui... Nossa, eu nem olhei os primeiros do Espertano. Mas não faz muita diferença, não. Que só vai adicionando uns detalhes e tal, cara. Mas esse último chapéu aqui... Todos, na verdade, cara. Ficou muito bonito. Que é um trem meio... Parece meio firme e tal, né? Nada muito enfeitado. Desagerado nem nada. Eu acho até mais bonito que esse primeirinho aqui, ó. Tá. Esse pretinho é bonitinho também. Eu gosto de um trem mais simples. Só que esse do Rainha aqui, cara. Achei... Mano... O Maguinho tá perfeito, cara. O do Espertano que eu te falava aqui. Só vai dando uma evoluída aqui, ó. Uma mudada, cara. Tem aqui, ó. A lança vai mudando também. O capacete... Meu Deus! O capacete nível 1 é muito feio. Crem do Asparte, cara. O nível 1 é muito feinho, cara. Não tem nem aquele... Aquele negocinho em cima, ó. O último mesmo é o que é o mais da hora. Esse primeirinho é muito feio. Tá. Chega de enrolação. Nossa. Assim, ó. Mano... Que trem feio, cara. Desculpa, galera. Quem gostou, mas... Tipo, eu vou colocar pra ver como é que ficou. Mas, mano. Já não gostei da marreta dele, cara. Sinceramente, vou ser sincero. Eu acho bem mais adioso. Bem mais bonita. Essa daqui também eu acho muito dejeitada. Geral, as marretas tudo eu acho da... Ainda mais da árvore, cara. Parece um... Um porretão gigante, cara. Esse daqui tá carregando meio que um... Meio que, sei lá, um bicho morto. Mano, mano. Tudo isso eu achei muito bonito. Mas esse daqui já... Já, já, mano. Parece que ele tá levando uma lâmpada, velho. Vai dar uma lampada no cara. E o trem rebenta, velho. Bora ver como é que vai ser aqui. Nossa, velho. Não, não. Carma, carma. Eu acho que tem salvação ainda. Deixa eu ver. Não, cara. Não ficou tão feio, não, cara. Sinceramente, não ficou tão feio. Ficou tipo aquelas máscaras. Esse daqui foi esse primeiro que ficou parecendo aquelas máscaras de... Como é que fala, cara? Quando... Quando tem uma pandemia ou alguma coisa, cara. Só faltou aquele negócio de respirar. Mas depois muda aqui. No final ele... Fica diferente aqui, ó. Esse daqui começa até assim. Esse azulzinho aqui. Depois vai decorando. E, mano... Sendo sincero, é mediano, cara. Não ficou feio. Não ficou feio. Só que... Ó, não. Ficou até bonito olhando o personagem aqui, cara. Aqui parece meio esquisito, mas aqui... Acho que ficou até bonito, cara. Cara, o único que eu não aceitei foi o Cisor George. Sério, Cisor George... Pra mim, eu não sei, cara. Eu não sei o que eu comei com ele. Pra mim, ficou horrível, cara. Ficou muito feio, mano. Não, não é muito feio. Eu tô exagerando. Acho que eu tô falando muito mal. Mas eu não gostei, cara. O design, eu não gostei. O resto, pra mim, foi tudo bom. O Spartan ficou maravilhoso. O Maguinho, eu acho que foi o melhor de todos. E o Gigante Médio, sim. Não ficou ruim também. Olhando, eu acho que até ficou bom. Vocês... Vocês estão vendo que eu sou muito bipolar, né? Mas enfim, cara. Foi isso que eu achei. Eu tenho 2.900 de dinheiro aqui. Eu vou comprar um pra testar. E na verdade, eu tenho... Cara, eu tenho 60 baú. Porque o cara tem muito baú na árvore. E eu também vou ensinar vocês... Ó, já tem mais dois aqui. Eu tô fazendo missão, cara. Eu tô enchendo de baú. Mas qualquer dia, eu vou ensinar vocês a ganhar baú, cara. Eu aprendi um jeito aqui que... Nossa, o ataque meu sopro sem do nada. Que eu quase fiquei surdo. Mas o que eu tô falando é... Eu aprendi um jeito aqui. Que, mano, é muito bom pra ganhar baú. Então, eu vou passar pra vocês aqui. Eu só vou abrir essa bausada aqui. E ver se eu... Vai que eu ganho alguma parte, cara. Às vezes eu nem preciso comprar. Ou eu compro também, cara. Eu tento fazer o maior parte possível. E eu vou testar uma missãozinha com vocês. Bora fazer um time-lapse aqui. Dessa... Dessas 62 baú, cara. Ninguém merece ficar olhando e abrir 62 baú, né? Eu ganhei 4k, mano. Resumindo. Eu posso comprar... Pera aí. Três partes, cara. Posso comprar três partes. Isso aqui vai dar 5, 7, 500. Então, vamos escolher bem, cara. O que eu preciso? Eu preciso... Não, mineiro... Mano, dane-se, cara. Eu não vou ter todas as partes. Então, tem que ser... É a parte que dá porrada, cara. Eu queria o maguinho que ele... Mano, o maguinho tá dando muita vontade de usar ele. Deixa eu ver como é... Raio de controle de usuário, né? Beleza. Tá, cara. Eu vou comprar as três... Não, não é as três. Ah, eu vou precisar dessas quatro, cara. O gigante. Oh, meu Deus do céu, mano. Agora não sei. Eu vou comprar o arqueiro. Porque se cair um raio a cada hit... Me falaram que cai um raio. Eu não sei se é quando bate ou quando morre. Então, se cair um raio a cada hit... Ahn... O maguinho não vai ser tão importante. Porque ele bate mais devagar. Porém, o arqueiro, mano. É só sair a invada. Então, primeiro do arqueirinho aqui. Comprei, cara. Vou de swordwart também. É, vai. Swordwart também. E despertando, cara. Beleza. Formação perfeita. Eu acho que é isso. Danes, cara. É isso que eu vou usar. E aproveitando, cara. Que eu vou usar. Eu não vou ter a adição ali. Eu vou usar o vampiro, cara. De resto, que é. Não tem tudo de vampiro. O mineiro eu vou usar o da folha. Porque ele fica mais barato, cara. E ele tem vida adicional também, cara. Então, vai ser essa formaçãozinha. Que eu vou fazer uma missão universal mais nice com vocês. E testar o novo set voltaico. Isso aqui. Não dá pra catar nada aqui mesmo. Sério. Mas eu não vou fazer 247, não, cara. Eu vou caçar uma missão diferente aí pra trás. Pra me testar, cara. Eu quero testar. 205. Eu vou fazer 203. Não sei porquê. O inimigo comanda todos os tipos de unidades. Eu só vou liberar. Eu não vou nem traduzir, não. Vamos no insane aqui mesmo. Ah, cara. Eu fui bull, cara. Eu fui muito bull. Porque eu não vou ter o Sword Art. Mas tá bom, cara. Eu acho que testando o arqueiro com o espartano aqui já tá muito bom. Na verdade, eu vou testar só um, cara. Vou testar só um. Porque o outro... Ah, mano. Eu fui muito bull, cara. Eu não li a missão. Mas dane-se. Eu vou com o divineirinho aqui. E o arqueiro eu acho que tá muito de bom tamanho aqui. E... Hum... Eu vou ter que... Mano, eu vou ter que gastar mais 4 pontos, cara. O que que eu vou jogar? Vou jogar. Eu acho que coroa por nível. E sobrou 1 ponto ainda, velho. Mano, eu não vou passar essa missão dependendo só de arqueiro, cara. Eu acho que não vai dar. Então eu vou limpar a vida na torre, cara. Eu não... Sinceramente, eu não sei o que que eu faço. Eu vou começar comprando os mineiros aqui. Eu vou jogar normal, cara. Eu vou jogar normal. Só que com 7 diferentes, sem o bônus adicional. Meu Deus, cara. Isso vai ser uma bagunça, cara. Faz tempo que eu não jogo um 7 que não é full, igual os que eu jogava aqui. 6. Falta 2, beleza. Faz tempo que eu não jogo sem ser o 7 final, cara. O 7 completo, tá ligado? Então eu não sei como é que eu vou reagir aqui. Eu não sei nem o que que o inimigo tá usando, cara. Eu nem olhei. Tá despertando horrível pra mim, cara. Porque ele tem a defesa, então... Mano... O que que eu tô fazendo, cara? Meu Deus, cara. Ah, não, cara. Vai ser complicado. Mas beleza. Eu vou comprar o arqueirinho ali. Hum, deixa eu ver como é que vai suceder essa bagaça, cara. Hoje eu vou testar, cara. Hoje eu vou testar. Eu peguei aqui pra testar mesmo. Vamos pra cima. Não vou deixar ele minerar, não. Porque depois o trem fica feio, mano. E ele tem que ir só espartando ali por enquanto que eu vi. Ah, deixa eu ver se vai dar algum choque ou alguma coisa. Nossa, eu tô com o mineiro, cara. Nossa... Que? Volta. Meu Deus, cara. Eu peguei o mineiro e não vi. Eu achei que eu tava com o arqueiro, cara. Meu Deus, sou muito cego. Ah, lá. Volta, cara. Volta. Uh! Que beleza, beleza. Já veio. Cara, eu vou bugar. Desculpa, galera. É porque eu fiz muita cagada aqui. Agora eu vou bugar mais não. Nossa, se eu não morri, beleza. Uh! Ah, mentira, cara. Ah, é lógico que eu vou morrer. Eu não vou dar conta. Mas, mano, já me pareceu muito apelão, cara. Meu Deus, mano. Aí tá carregando. Ah, tem que... Nossa, não é pra si que eles vão dar choque também. Deixa eu ver. Ah, o que que vai acontecer, cara? Ah... Tá, eu não tô entendendo, cara. Tá dando choque lá. Mano, o que que é isso aqui? É, não deu choque, dando isso. Eu não entendi o Washington do Castelo. Porém, agora eu vou usar ele em si, cara. Deixa eu... Nossa, cara. Será que é só eu batendo? Deixa eu ver. Ah, eu acho que é só eu batendo, cara. Então, enfim... Nossa, mas é muito forte, cara. Olha isso daqui, cara. Mais um motivo pra controlar o personagem. Olha aí que precisa ir. Opa, errei. Não é isso, não. Ah, mano. Trudei. Quatro mais... Mano, se eu dou H... Eu não vou nem dar H... Não, olha lá, cara. Não, cara. Sério. Não, aí apelou, cara. Sinceramente, aí apelou muito, cara. Esse ano mais, fazer um misto de... Do set, cara. Ao invés de usar um completo, cara. Porque, ó, vamos supor. Tu coloca o arqueiro pra controlar um espartano, sei lá. Uma tropa que bate rápido. E aí coloca o mineiro de... O mineiro mais barato pra usar. Coloca... Pera aí, deixa eu tacar aqui. Porque só eu sozinho não tá... Não, mentira, cara. É... Aí você coloca... Você coloca... Mano, eu perdi o raciocínio, cara. Deixa eu pegar o teu arqueiro aqui. Mas o que eu tava falando é... Você coloca o arqueiro pra usar esse daqui. Você coloca o mineiro mais barato pra você comprar. Ele é mais barato. O espartano, sei lá, com set de fogo. Porque ele tanca muito. Aí vai ter que arrancar muito dele. O maguinho com aquele negócio. Você controla ele. Fica mais rápido, dá mais dano. E o... Sei lá, o gigante com set de vampiro pra absorver e não morrer. Cara, dá pra você fazer um trem incrível, cara. Na verdade, o arqueiro eu acho que, cara, é bom com o de gelo. Que dá pra você dar uma desacelerada, cara. Mas agora, talvez, vai compensar mais... Nossa senhora. Bate em área também? Não, né? Nossa, foi em área. Acabou, véi. Sinceramente. Aí vai quebrar o jogo. Meu Deus, cara. Muito forte. Não quer dizer que seja o mais forte. Eu não sei ainda qual que é o mais forte. Porém, eu já achei muito forte esse set, cara. Esse set... Nossa senhora. O pobre é que eu... Ah, eu tô acertando. Eu escuto pelo barulho, cara. Eu não preciso nem... Nem ver, cara. Eu sei que eu tô... Ó, pá. Olha lá. Ah, peraí que eu errei. Quando eu erro, eu sei que eu errei. Ó, tá matando, cara. Tá matando, mano. Mano, achei bem apelão. E... Mano, eu nem... Eu tô só de arqueiro, cara. Pra você ter uma ideia. Eu não tenho tanque, não tenho nada. Eu vou pra cima aqui, fazer a pressãozinha. E já é tacando. Mas, mano. Sinceramente, isso tá provadíssimo. Pelo preço aqui. Eu achei ele muito forte. Ah, peraí. Tá dando dano. E na torre tá também. Nossa, olha isso. 60 de dano, cara. Na torre brin... Ah, carma, carma. Eu esqueci. Contra a chidão do castelo. Aí o trem... O trem moia, mano. O trem moia. Aí é difícil. Mas, mano. Sinceramente, cara. Achei bem apelão. Tipo... Até porque... Não, não é tão apelão assim. Porque... Se eu não controlar, ó. Não dá nada. Porém, cara. É muito forte, mano. Se você ficar usando ele toda hora, assim. Ou se pegar e controlar o ataque e sair ruxando, mano. Nossa senhora. Sério. A pressão que você vai fazer é tremenda. Ele tá lá. Agora que ele voltou, cara. E... Nossa. Agora ele tá malhascado ainda. Porque eu não tô deixando ele minerar, cara. Ele vai ficar nesse vai e volta. Nossa. Rapidinho. Eu junto 50 aqui. E vai ser só essa areivada. E não tá compensando nem o controlar por enquanto. Porque... Não dá tempo de eu atacar, cara. Sinceramente, não dá tempo. Porque toda hora que eu vou chegar perto, ele recua. Então tem que ser muito em cima do time. Cara, mãe. Até agora eu não entendi o que esse negócio fica regando aqui. Sinceramente, eu não... Porque... Ah, acabou. Quer dizer que se eu ficar um tempo... Olha lá, velho. Ah, não. Tá arrancando 18. Beleza. Achei que defendendo. Arrancava 60 também. Aí ia ser o trem. Olha lá, mano. Olha pra você ver, cara. Olha pra você ver, cara. Olha lá. Dá dois danos praticamente. Mano, e o choque é mais forte que o dano, normal. O dano, se eu não me engano, dá 18 e... Não. O dano dá 10 e o choque 18, né? Ou não? Se for... Mano, o trem é... Nossa, sério. Olha lá, olha lá, cara. Mano, é tipo, dá o dobro de dano, cara. É bem fortinho, mano. Sinceramente, eu só não estou entendendo o que esse negócio fica regando, cara. Tipo, e quem já carregou, mano? Tipo, esse cara aqui. Quem carregou tudo? O que acontece, cara? Fica mais forte? Eu vou pegar alguém carregado aqui. Eu vou esperar alguém carregar pra testar, mano. Então, acho que é... Cadê o cara que tá com a carregada aqui, mano? Tem um cara quase cheio. Ah, não, não. Será que eu pego? Para de carregar. Não, não cabe. Para, não. Carmen, que tinha... Ahn... Quem que tá com a carregada? Tem um aqui... Ah, que esse tá bem carregado. Só que eu vou esperar carregar tudo. Eu quero ver o que vai acontecer quando eu carregar tudo, mano. Se eu atacar, descarrega. Deixa eu só ver antes de fazer a carregada. Ahn... Não. Se eu atacar, não descarrega. Mas cadê aquele que tá... Ahn... Bem carregado, velho. Não tem nenhum carregado cheio, não? Tá, beleza. Eu vou segurar esse aqui até carregar. E depois eu vou atacar pra ver o que dá, mano. Já tô com 50 aqui. Mas fazer o que, cara? Eu vou esperar, mano. Esse trem aqui, eu não sei quando você demora muito carregar ou o que. Mas eu vou... Cara, eu tô curioso, sinceramente, cara. Mas parece que não tá carregando, velho. Mano, pior que eu acho que o negócio não tá carregando, velho. Mano, eu vou atacar porque, sinceramente, parece que não tá indo pra frente. Eu acho que... Será que eu tenho que acertar pra carregar? Não sei como é que é esse negócio. Você tem que dar dano pra... Nossa Senhora! Meu Deus! Que raio, velho. Que raio. Eu acho que quanto mais cheio, mais forte é o raio. Mas eu ainda não sei como é que faz pra encher. Deixa eu pegar um aqui. Ahn... Beleza. Vamos lá. Ó, ó. Oxe, mas como que deu dano? Ah, já deu. Beleza. Nossa Senhora, eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo clicar, velho. Eu não tô conseguindo clicar, velho. Karma recua, recua. Tranquilo. Deixa ele dar um ar aqui. E eu quero pegar um mais cheinho pra ver, cara. Uh! Mano, olha isso, cara. Por isso que deu dano em área aquela hora, cara. Quanto mais carregado, mais cheio, mais carregado, mais forte ele fica. Mano, sinceramente, cara, é bem OP, cara. Se você souber usar, esperar certinho. Eu não vou nem recuar danos, cara. Vai enfrentar esse partão de frente mesmo, porque... Ele tá muito de desvantagem aqui. É muito saraivado. E olha o raio como é que é, cara. Olha aí. 90, cara. 90 de dano, mano. Nossa, eu falei que eu nem ia gritar. Nossa, 90 de dano. Cara, ó, tá tudo cheio. Deixa eu ver essa artinha. Eu vou esperar matar, porque eu quero ir franco contra alguém, sozinho, pra eu ver como é que é. Nossa, vai perder o maguinho. Vai perder tudo. Não tem... Ah, vamos atrás, cara. Não vou deixar você recuar, não, porque senão esse maguinho vai me dar problema. Ahn, cadê o... Aí, espera, espera. Deixa eu pegar um gain cheio. Volta. Eu quero pegar o gain cheio, cara. Quero pegar o gain... Ó, tá cheio. Infelizmente, eu vou acertar no Spartan defendendo, mas eu quero ver o tanto que vai arrancar, cara. Carma aí. Ahn, acerta aqui. Ó, arrancou em todo mundo. Arrancou 20, que é bastante. Tava arrancando 18. Então, você pode ir pegando de um em um e batendo com todos, cara. Você pode ir acertando o raio de todos aqui, ó. Você acerta com esse. Aí, você pega um outro no meio aqui. Você tenta acertar lá. Você é igual eu, que sou ruim demais. E estranho. Eu tô pegando alguns. Esse tá descarregando. Não sei o que tá... Tipo, eu peguei esse daqui, ó. Ah, ele tá carregado. Ele tá carregado. Aqui, eu vou chegar e acertar uma porrada. Se der tempo, né, cara? Porque do jeito que tá indo aqui, ó. Acertar, espera. Esperar a torre até acabar um pouquinho da vida, que eu quero dar o hit final, mano. Aí, eu solto. Ah, não, cara. Que brinca... Acertar! Ah, não, velho. Errei, cara. Errei o último. Eu sou muito ruim, velho. Ah, não. Mas, belezinha, galera. É isso mesmo. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. O que eu achei do set, cara, bem fortinho. Se você for controlar, no caso. Se você não controlar, tipo, é um set normal. Porque eu não lembro que tem nada de mais. Deixa eu dar uma lida aqui, rapidão. Mas, ah lá. Ele vai melhorar no... Vai melhorar na set. Saúde vai dar mais vida. Mas, vai ter carga voltaica e raio de controle de usuário. Todos têm carga voltaica e raio de controle de usuário. E essa carga voltaica, eu não sei o que é. Mas, se você controlar, ele dá um raio. Então, essa é a vantagem. Não sei o que é essa carga voltaica. E tem saúde extra. Acho que todos têm. Ou não. Deixa eu ver. Refrutir dano. Não. Cada um tem um negócio diferente. Minha de velocidade. Minha de velocidade. Minha de custo de velocidade de usuário. Cara, na verdade, ele é um set que dá vida também, cara. Então, se você quer uma tropa forte, ele dá vida. Dá carga voltaica. Que eu não sei o que é no momento. E ele dá esse raio de controle por usuário. Então, se você usar ele, você tem... É um set que você tem que usar o personagem, cara. Que ajuda bastante. Mas, é isso mesmo, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. E se você quer receber mais vídeos como esse, inscreva-se. Até a próxima. Falou. Fui.